Estou batendo um papo muito bacana, muito agradável com a deputada federal Perpétuo Almeida, do PCdoB. Deputada no bloco anterior, já disse a senhora, é a presidente da Comissão de Estudos sobre Catástrofes Climáticas da Câmara. Comissão nova essa, criada recentemente devido aos acidentes, às catástrofes naturais. E qual é a principal função dessa comissão, deputada? O Congresso Nacional, inclusive a Câmara Federal, criou essa comissão por conta dos problemas que o Brasil está enfrentando. Pode parecer novo para todo mundo as catástrofes que nós estamos enfrentando, mas não é. Novo é o Brasil ter que se colocar à frente e dar uma resposta a isso. Então, começamos pela Câmara. Eu estou lá presidindo, tem vários parlamentares, muitos parlamentares do Rio, ex-governadores estão nessa comissão lá. E a ideia é fazer um levantamento no país. A Universidade Federal de Santa Catarina, o INB está nos ajudando, ajudando essa comissão, para se tenha um retrato das catástrofes no Brasil, que vai desde o estornado de Santa Catarina, esse problema vivido agora no Rio de Janeiro, a questão das chuvas, a questão das enchentes, as secas dos rios da Amazônia, quem não lembra daquelas imagens de peixes morrendo nos rios da Amazônia, porque faltou água no período da seca, essa questão das queimadas involuntárias que acontecem também nas florestas do Brasil, não é só na Amazônia. Então, nós precisamos ter esse raio-x do problema do Brasil, apontar uma legislação, apontar uma saída, uma alternativa e, junto com o governo federal, apontar uma alternativa para a sociedade. O que nós precisamos, Alain? Para isso é de investimento, deputado. Precisa de investimento. Precisa de investimento em equipamentos de monitoramento, de prevenção. Por isso que as universidades têm que estar junto, por isso que as universidades têm que estar junto. Havia todo um estudo ali para o Rio de Janeiro, radares, sonares, vários equipamentos já caríssimos. Mas não necessário, mas não necessário para poder evitar mortes. O que eu coloquei, inclusive... Aliás, os equipamentos não estavam nem ligados. Nem ligados. Interessante esse tipo de coisa. Eu coloquei no dia do meu discurso de posse lá na Câmara. Eu disse o seguinte, o Brasil precisa parar de contar mortos. Nós, talvez, não possamos evitar as tragédias, mas nós podemos salvar vidas. Então, é isso que o Brasil tem feito. A relação é muito boa, inclusive com o ministro que veio aqui no Estado do Acre, o ministro Fernando Bezerra, que veio aqui, que se colocou à disposição, quando eu avisei para ele, depois o governador foi lá, oficializou o convite para ele vir aqui, tem se colocado à disposição para ajudar o Brasil. E até a gente conversava e discutia lá na comissão, no dia que ele foi lá, a possibilidade de a gente, inclusive no caso aqui específico do Acre, e aí pegando o Rio Branco como exemplo, de se buscar um plano para evitar com que todos os anos a gente esteja tirando pessoas para poder não ficar dentro das áreas de risco. Nós temos que ter um plano aqui para evitar isso, retirar de vez as pessoas, transformar algumas áreas em espaços públicos de preservação. Outras, talvez um plano aqui do Estado, a Prefeitura e o Governo Federal, para suspender muitas casas. Algumas resolvem suspendendo, outras tem que tirar mesmo. A senhora fala de uma questão que há muito tempo é debatida no Acre. Isso a gente precisa fazer. A retirada de famílias de áreas que são áreas de proteção permanente, beiras de rio, beiras de garapé, áreas de alagamento e áreas de desbarrancamento, como a gente conhece nas placas, no preventório, etc. Sim, ali próximo do Instituto São José também. Ali na Floriana Peixoto, no Instituto São José. São áreas em que aquelas raças têm que ser totalmente retiradas ali e não pode mais morar a gente ali. Aí tem que entrar um programa de habitação. É difícil construir esse link? Precisa construir. E aí é onde entra a comissão. A comissão está pedindo de todas as prefeituras do Brasil, de todos os governos estaduais, esse mapeamento da realidade de cada estado e de cada município. Aqui no Acre eu, inclusive, me coloco para ajudar. O próprio ministro está acompanhando isso de perto. Quando ele veio aqui, que se colocou à disposição, colocou 500 casas à disposição, para que o governo ajude, busque logo uma saída para essa situação. E a nível nacional também está sendo feito. Por exemplo, nós precisamos de uma defesa civil que atenda a esse novo momento do Brasil. Uma defesa civil que não seja, deixa daquele governo, mas seja uma instituição de estado, que esteja a serviço do país e não do governo A ou do governo B. Uma defesa civil concursada, por exemplo. Uma nova defesa civil. Nós precisamos ter. Porque é o seguinte, o que acontece na maioria dos municípios, e nesta comissão a gente detectou, que dependendo do prefeito que ganha, as pessoas da defesa civil são outras. O ano passado, a defesa civil nacional formou mais de 5 mil profissionais no Brasil. Aí vieram as eleições municipais, ano passado não, há dois anos atrás. Vieram as eleições municipais, aí mudou tudo. Então nós precisamos ter um quadro nacional de defesa civil permanente para acompanhar, ter um monitoramento, os ministérios, trabalhar conjuntamente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Cidades, o Ministério da Integração, junto com os governos de estado. Então a nossa preocupação nesta comissão e a nossa responsabilidade é apontar uma nova defesa civil para o Brasil e um plano nacional onde o Brasil possa estar preparado e sair da frente. Aí vão entrar campanhas nas escolas, vão propor inclusive matéria em muitas salas de aulas principalmente nos estados ou nos municípios onde tem a maioria dessas catástrofes. A população tem que estar preparada. Verdade. Você lembra que naquela época que teve esse acontecimento no Rio de Janeiro, é salvinha. Acho que a Austrália... Em si, um momento muito pior. Pior, inclusive. A diferença é... Eles não perderam nenhuma vida. Eles não perderam nem de animais. Porque eles tinham um sistema de monitoramento e de aviso. E de aviso. As pessoas saíram, fizeram... Todo o excesso de retirada das pessoas e de proteção das suas propriedades, inclusive. Ninguém morreu. E o Brasil precisa ter esse momento. Verdade. ... nesse patamar. Vamos ter que conhecer, inclusive, outras situações em outros países para a gente ajudar. Aprender. Eu recebi um prefeito, Alain, na comissão lá, que foi procurar ajuda da gente, que ele dizia, deputada, eu peguei um megafone naquela noite, saindo com um carro de som, com um megafone, chamando o povo para sair de casa. Isso não é a forma mais adequada de avisar, de salvar vidas. Extremamente amador. Deputada, outro tema importante. A senhora esteve reunida com o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, para tratar sobre esse corte no orçamento das polícias federais em todo o Brasil. Ontem mesmo, eu conversei aqui com um delegado da Polícia Federal, Maurício Moscardi, e ele me falava da preocupação com esse corte de um bilhão e meio no orçamento da PF em todo o Brasil, e que isso pode impedir cursos, treinamentos, intercâmbios, enfim. Preocupa essa situação, haja vista que ainda nós temos que combater o tráfico de drogas na nossa região de fronteira? Na verdade, a Comissão de Segurança Pública aprovou uma proposta de reunião da comissão com o ministro da Justiça e com os superintendentes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal das fronteiras para a gente discutir isso. Eu entendo o corte dos 50 bilhões. Aliás, esses 50 bilhões deu um corte na minha emenda mais importante, que foi a emenda para o centro comercial, que é o espaço dos camelôs em Rio Branco, que eu assim tratei com tanto carinho. Era o shopping dos camelôs. Perdi aquilo ali. Quantos? Era 5 milhões que eu tinha colocado no orçamento. Meu Deus do céu. Vou colocar de novo. Nesse final de ano eu vou colocar de novo, porque eu acho que a gente precisa de um espaço digno para o nosso pessoal, o pequeno comerciante, o camelô. Precisa daquele espaço. Então, eu entendo o corte que houve, mas tem alguns setores estratégicos que a gente precisa segurar. Fronteiras. O Acre, por exemplo, nessa última semana, foram cinco dias, todos os dias, o Globo falando de uma reportagem de que essa nova droga, muito mais violenta do que o crack, que é o oxi, que entrou no Brasil pelo Acre. Então, acho que a matéria tem seus exageros, quando diz que as ruas de Rio Branco é uma degradação total. Isso não é verdade. É um exagero. Nós moramos aqui e sabemos que não é assim. Agora, temos um problema de droga? Nós somos um estado pequeno, um estado de fronteira e que precisa de um reforço maior do governo federal. A nossa polícia tem que estar preparada na fronteira para evitar isso. Mas não dá para reforçar com o corte no orçamento. Não, então, é isso que a gente quer discutir. E a comissão aprovou lá o nosso requerimento para fazer esse debate. Nós vamos levar o superintendente da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal para lá, com o Acre, com o Mato Grosso e outros estados de fronteira, a gente fazer essa discussão separadamente. Deputada, e o movimento Menos Imposto, Mais Energia? Em que pé está? É bom. Bom. Bom parabenizar. Inclusive, a Eliane Ciazi, que tem puxado esse movimento. É justo. A sociedade precisa se movimentar também. Acho que o que está acontecendo, essa revolta da sociedade com relação ao reajuste do combustível, também tem que ter uma explicação. Pois é, eu não entendo por que. Nós estamos convidando lá na Câmara as instituições responsáveis para acompanhar isso, para explicar. Se, salvo engano, acho que em 2000 e, aliás, 2008, 2007, não, desculpa, 97, salvo engano, a Petrobras se tornou autossuficiente em petróleo. Então, por que o nosso combustível é tão caro no Brasil? E quando traz para regiões pequenas como a nossa, Acre, Rio Branca, e pega Cruzeiro aí, ninguém acredita no preço do combustível aqui. Parece que a gente está inventando, mas é verdade. Então, a população está se mexendo, igual a essa questão da energia. O povo está se mexendo. E acho que parte do descontentamento da sociedade também se deve, na minha opinião, a duas questões. Primeiro, ao péssimo fornecimento de energia no nosso Estado. Tem que acabar com isso. A Eletrobras tem que dar uma resposta para a gente. E não foram poucas as reuniões que já fizemos. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu já disse para o nosso secretário da Fazenda é a forma do cálculo como nós estamos fazendo com relação ao ICMS. Que gera o imposto sobre imposto. Que gera o imposto sobre imposto. Já discuti isso. Eles argumentam que é legal. Mas acho que a gente tem que fazer diferente. O senhor acha que o governo pode reduzir essa alíquota de 25%? Dar uma reduzida para 17%? Para aqueles que consomem mais energia? Que é o maior... Que representam aí 60% que se arrecada hoje com energia elétrica. E que é justamente o setor mais produtivo? O que eu acho que a gente pode fazer aqui no Estado e na minha opinião vale conversas? O povo está se movimentando para apresentar um projeto na Assembleia Legislativa. Um projeto popular. Isso vale. Isso é bom o povo se colocar assim. Agora eu acho que vale também conversas. Por exemplo, tem alguns Estados que fez um escalonamento de ICMS. Chega... Eu sei que nós também aqui temos uma faixa da sociedade que não paga. Porque é aqueles que não tem uma renda. Somente o pessoal que depende de Bolsa Família. Essas pessoas não pagam essa taxa. Mas na maioria dos Estados você tem um escalonamento que vai de 17% a 37%. Que aí já é um absurdo. Mas tem. Mas tem. Você pega das grandes empresas... Minas Gerais, se não me engano, chega a 35%. 37% em Minas Gerais. É muito maior do que o nosso, de 25%. Eu estou fazendo, inclusive, um levantamento por Estado de como é que é essa tabela para me trazer aqui, apresentar para os parlamentares, apresentar para o nosso secretário de Fazenda, porque eu acho que vale a pena a conversa. O problema é que em Minas Gerais você pode cobrar um pouco mais de CMS sobre a energia elétrica. Porque o custo de vida não é tão alto quanto no Acre. Você não tem um custo de vida tão elevado, o alimento é mais barato, o combustível é mais barato, mas no Acre tudo é mais caro, né? É mais caro porque fica mais longe. Quando a gente diz, lá em Brasília, que para você construir estrada no Acre, às vezes você tem que levar cimento, brita de barco, barquinho pequeno, e em algumas regiões as pessoas não acreditam. Por isso que é tão caro fazer ponte, fazer estradas no Acre. Porque aqui as forças chegam mais caro também. É verdade. Mas eu acho o seguinte, vale a iniciativa popular, o povo está discutindo. A gente só tem que estar aberto para discutir. Se o governo quiser que em algum momento dizer, não, não posso agora reduzir, mas vai chegar o momento desse diálogo. Mas a senhora falou de uma reunião com os responsáveis, não sei se sindicatos expostos de combustíveis do Acre. Vai acontecer essa reunião em Brasília? Não, vai acontecer uma reunião em Brasília, na Comissão de Defesa do Consumidor, convocando as empresas responsáveis por essa questão do combustível no Brasil. Inclusive a Petrobras é uma delas. Para se explicar. Vai para lá se explicar. E tomara que consiga explicar e dizer, olha, a gente pode reduzir. Porque só se explicar e depois não acontecer nada. Também, por exemplo, eu estou puxando lá em Brasília a Frente Parlamentar. Aliás, tem duas Frentes Parlamentar. O que é a Frente Parlamentar por um combustível mais barato? Então, nós estamos lá criando a Frente Parlamentar por uma energia justa. Porque eu acho que não pode ser assim. Uma outra é para baixar o preço do gás de cozinha. É caro. Também, é caríssimo. Que uma coisa está ligada à outra. Se nós somos autossuficiente, por que também o gás de cozinha é tão caro? É tão caro. São coisas do Brasil. Gente, eu conversei com a deputada federal Perpétua Almeida do PCdoB. Deputada, feliz Páscoa para ti, viu? Para você também, meu amor. Feliz Páscoa para cada um. Esse é o momento da gente não apenas trocar ovos de Páscoa, mas para a gente também fazer a Páscoa interior de cada um, né? Porque o grande significado da Páscoa é Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado, deputado. Valeu, meu companheiro. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.